Olá pessoal, tudo bem? A gente tá aqui na Anacap, que é uma loja de calçados do Típoli, aqui no shopping da nossa cidade e hoje tá tendo a inauguração da coleção de inverno e a gente vai mostrar um pouco pra vocês como que vai ser tudo, então venha conferir com a gente. Coquetel Anacap e tomada um claquete. Música Música Gente, eu sou uma pessoa muito chique e fina, estou tomando champanhe, uma quinta-feira, seis horas da tarde, aqui no coquetel, desculpem. Música Música